E aí, eu sou o Delight e nesse vídeo vou te mostrar 5 métodos fáceis para aumentar mais FPS no Fortnite e melhorar a sua gameplay. Então, deixa o seu like e vem comigo. Então, rapaziada, o primeiro método aqui que eles são secretos no seu Fortnite é quando você vai lá nas configurações do jogo. Você vem aqui pra essa bolinha de engrenagem, tá? Que aparece aqui o idioma e região, enfim. E aqui você vai procurar, então, lá embaixo, tá? É onde que tá aqui o modo Replace. E você deve estar se perguntando por que desativar o modo Replace. Ali em cima mesmo, a gente fala que quando ligada, os displays são gravados e salvos após cada partida. Gravar Replace pode reduzir o desempenho e ocupar espaço no disco rígido. Então, por isso daqui é necessário da gente desativar todos, não só um replay, tá? Mas todos os replays que aparecerem aqui, tá bom? Então, você vai fazer isso aí no seu jogo e você vai aplicar. Próxima coisa que reduz o desempenho do seu PC é na aba de áudio, tá? E se você não sabe, tem essa opção aqui, ó, na categoria de som, que é a qualidade de som. E aqui mesmo ele fala que define a qualidade do som, qualidade alta soa melhor, mas pode diminuir o desempenho. Então, a gente deixa aqui no baixa pra melhor desempenho, beleza? E a gente vai aplicar também. E outra coisa também, a legenda, né? Se você não sabe, quando a gente clica aqui nas opções, a legenda é ativada, tá? Mas, então, a gente vai estar desativando, deixando isso daqui tudo no mínimo aqui, né? Transparente. Dessa forma, dessa opção, a gente vai aplicar, tá bom? É isso daí que a gente precisa fazer no Fortnite. E, bom, o segundo método desse vídeo aqui é a gente colocar prioridade alta no Fortnite. E se você não sabe como faz isso, é simples. É só a gente vir aqui, ó, na parte de inicializador, né? Nessa barra aqui do Windows. A gente vai estar clicando no botão direito e no gerenciador de tarefas. E depois a gente vai vir aqui, ó, na opção de detalhes, tá? Nessa penúltima categoria aqui. A gente vai achar aqui, então, pelo Fortnite Client, win64shipping.xg. É esse Fortnite aqui. A gente vai clicar no botão direito em cima dele. Vai aqui em definir prioridade e vai deixar ele como prioridade alta. Então, toda vez que você for entrar no Fortnite, ele sempre vai estar aí na prioridade alta pra você sempre jogar o jogo, desempenho máximo, tá bom? O terceiro método desse vídeo aqui é configurando dentro da Epic Games Launcher. E as primeiras opções que a gente precisa fazer é verificar aqui na biblioteca. Vem aqui, ó, nos instalados. Se o seu tiver aí na biblioteca da Epic Games, o Fortnite. Vamos clicar aqui nos três pontinhos. Vem aqui nas opções. E você vai conferir pra mim se as texturas de alta resolução estão desativadas. Se você não sabe, se você ativa essa função aqui de alta resolução, seu jogo vai pesar muito mais. Além dele também ocupar muito mais espaço no seu Fortnite, tá? Então, essa opção aqui, você vai desabilitar ela. Então, se você desabilitar essa função aqui, você vai aplicar. Ele vai fazer uma reinstalação do jogo, tá? Mas você não vai perder nada. Ele só vai diminuir aí o gigabyte, né? E vai melhorar o seu desempenho pra você não estar usando mais textura de alta resolução, beleza? A próxima coisinha também é que é nos três pontinhos do Fortnite da biblioteca. A gente vai vir aqui no gerenciador, né? Ou no gerenciar. Vamos aqui na instalação, né? Que é a última opção aqui. Vamos clicar nessa bolinha de pastinha aqui, tá? É onde a gente vai conseguir entrar, então, aqui nas pastinhas do Fortnite. Então, a gente vai vir aqui no Fortnite Game. Vamos em Binares. Win 64. E vamos descer lá embaixo até achar o Fortnite Client Win 64 Shipping. E a gente vai clicar no botão direito em cima dele. Vamos vir em Propriedades, tá? Vai vir essa abinha aqui. A gente vai clicar em Compatibilidade. Então, é aqui, ó. Onde você vai clicar na caixinha de Desabilitar Otimizações de Tela Inteira. Ativa essa opção. Vem aqui nesse Alterar Configurações de DPI Alto. Clica aqui. E aqui, ó. Nessa caixinha onde vocês vão estar desabilitada. Vem e clica pra substituir o ajuste de DPI por aplicativo. Então, você liga essas duas caixinhas aqui, ó. Que estão aparecendo aí no vídeo pra você. Beleza? E você vem aqui, dá um OK. Aplica e dá um OK. Enfim, continuando aqui na Epic Games Launcher. Vamos aqui no seu perfilzinho. Que fica aqui, geralmente, em cima. Vamos aqui nas configurações da Epic Games. Vamos descer um pouco mais abaixo. Essas notificações de desktop, se o seu tiver ligado, você desativa essas duas funções. Pra você não receber mais notificação na sua área de trabalho. Outra coisa também, aqui embaixo, lá na última opção, temos o Fortnite, beleza? Que, no caso, seria a categoria do Fortnite Game. Então, aqui, rapaziada, o de vocês com certeza vai estar desabilitada essa função aqui de argumentos adicionais da linha de comando. Você vai ativar isso daqui, tá? E aí, eu vou deixar no link da descrição pra vocês, esse comandinho aqui do traço LAN play, traço no splash, traço use all valuable cores, beleza? É isso daqui que a gente precisa estar colocando aqui nessa linha de comando. Então, aqui pra vocês vão estar um espaço todo vazio. Você vai dar um CTRL C lá, né? E dar um CTRL V aqui. E dar um Enter pra salvar essa linha de comando, tá bom? Agora é só a gente vir aqui, ó. Desocultar isso. Desocultar aqui também. E você pode fechar a sua Epic Games Launcher. Outra coisa também muito interessante, né? Se você tem placa integrada, né? Que é aquela placa de vídeo já dedicada somente pro processador. Ou se você tem uma placa off-board, né? Que, no caso, seria uma placa só ali mesmo do seu PC. Eu recomendo que vocês utilizem o Elementos Gráficos, tá? O Elementos Gráficos, ele serve que você consiga otimizar mais seus jogos. Então, aqui, rapaziada, eu já tinha colocado da última vez meu Fortnite. Mas aqui é o seguinte, ó. Você vai vir aqui, ó. Clicar em Procurar no Elementos Gráficos. Você vai vir aqui no seu disco local C. Só você procurar lá. E procurar, literalmente, onde está o seu Fortnite Game. Que, no caso, pra mim, é arquivos de programas. Epic Games. Fortnite. Fortnite Game. Binaris. Win64. E aqui eu só vou colocar somente o primeiro Fortnite Shipping. Tá bom? Que é esse daqui. Depois que você adicionar, você tem que vir nas opções. E deixar em alto desempenho, tá? E pode deixar em alto desempenho, sim. Vai aparecer lá a sua GPU, tá? Seja placa integrada ou placa dedicada. E ele vai aparecer aqui embaixo. É só você deixar em alto desempenho e salvar essa função. Tá bom? Faz isso pra usarmos os Fortnite aqui, se aparecer pra você. E, bom, o quarto método aqui é, no caso, a limpeza. Então, rapaziada, aqui é bem simplesinho mesmo. Você vai dar um Windows R no seu teclado, tá? Vai abrir o executador aqui. E o que a gente precisa estar colocando aqui nessa área em branco é porcentagem, temp, porcentagem. E a gente vai dar um Enter. No meu caso aqui, eu tenho pouca pasta. Mas, se você tiver bastante coisa, é só você dar um Ctrl A dentro da sua pasta aí. E dar um Delete no seu teclado, tá? Pra você limpar tudo que tiver aqui na sua pasta temp, beleza? O próximo método aqui é pra você utilizar um plano de energia um pouco mais potente. Isso daqui porque muitos dos jogos dependem muito do plano de energia que você usa. Talvez você pode estar utilizando um plano de energia como economia de energia. Ou até mesmo aí o próprio balanceamento de energia. E esses planos de energia geralmente não são bons pra jogos, beleza? Pra você que quer ganhar um desempenho a mais. Então, rapaziada, você vem aqui no seu inicializador. Pesquisa aí pra mim. Energia. E você vem aqui, ó. E tem esse escolher um plano de energia. Você vai clicar aí em cima dele. Aqui mesmo já fala, ó. O seu provavelmente pode estar aqui quanto no equilibrado, né? Ou quanto no economia de energia. É muito normal do Windows tradicional aí vir com esses planos de energias pra você. Mas, no nosso caso aqui, a gente quer um desempenho a mais. Então, presta atenção aqui comigo. Na descrição do vídeo, a gente vai deixar esse comandinho chamado PowerCFG, tá? Isso daqui vai ser capaz de a gente colocar um comandinho. Pra ele ativar, então, o modo da energia desempenho máximo. E pra gente fazer isso, a gente vai clicar aqui, ó. No inicializador. E escrever por CMD, tá? O Propound de Comando. Vamos executar ele como administrador. Clicando aqui do lado. Vamos dar um sim, tá? Se aparecer pra você. E aqui, no Propound de Comando. É só você dar um Ctrl V no que você acabou de copiar. Dar um Enter. E ele vai falar que o esquema foi importado com êxito, tá? Que é o desempenho máximo. Voltando lá, então, na opção de energia, né? Vamos atualizar, né? Eu vou voltar uma parte aqui pra trás. Vou clicar novamente na opção de energia aqui. E, então, mostrando planos adicionais, tá? Clicando aqui. Ele vai aparecer pra mim o desempenho máximo, né? E aqui embaixo, ele fala que fornece o desempenho máximo em computadores de última geração. Você vê realmente se tá configurado certamente. Você vê aqui no Alterar Configurações do Plano. Aqui no Desligar Vídeo, você deixa em Nunca. E é se suspender a atividade do computador em Nunca. Você salva e dá as alterações, tá bom? Esse daí foi os métodos. E aí, gostou do vídeo? Eu te ajudei com esses métodos. Então, deixa o seu like pra me ajudar. Um forte abraço pra vocês e falou! E aí, vamos lá. Vamos lá.